Fala meu povo do canal, muito boa tarde a todos, chegando aqui para deixar esse vídeo para vocês pessoal, para agradecer a todos vocês do canal aí, que está deixando aí os parabéns para mim, né, me parabenizando pelo meu aniversário, graças a Deus hoje mais um ano de vida, e também aproveitar aí para agradecer a homenagem que nosso amigo Wilson Pontes fez aí para mim, né, então vou deixar logo em seguida para vocês aí a homenagem que o Wilson Pontes deixou aí para mim, muito obrigado Wilson, um abraço para você, Deus abençoe a família e vamos que vamos, beleza? Falou pessoal! Parabéns pra você meu amigo, que passou mais um ano na lida, Deus da sua infinita bondade, me concedeu mais um ano de vida, dias e noites Deus tem te guardado, e até aqui o Senhor te ajudou, mais um ano vencesse os perigos, e agora amigo, esta data chegou. Parabéns pra você meu amigo, parabéns, 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 que o Senhor sempre esteja contigo. Muitos anos de vida é tudo que eu quero, são os votos sinceros deste companheiro amigo. Parabéns, meu amigo Carlos, que Deus o abençoe, que Deus conceda você muitos anos de vida, paz e alegria sempre na sua caminhada, que Deus abençoe você cada dia mais, que conserve esta paz em seu coração, a tua voz, essa harmonia que tu transmite para os inscritos do teu canal, que Deus continue te iluminando, e que as mãos divinas estejam sempre te protegendo, né? Como eu falei aqui na palavra do Senhor, já quero todas as bênçãos dos céus sobre a sua vida, e que muitos anos de vida tu venha prosperar cada dia mais, sabe? E os espinhos, as pedradas, que é onde você vai levar nessa caminhada, eu com certeza você vai ser sempre vencedor, porque você tem esta luz dentro do teu coração, e que seja iluminado pelo Senhor, os seus passos, a sua vida, cada dia mais. Um abraço meu querido amigo, do fundo do meu coração, te desejo tudo nesta vida, e que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida. Amém? Olá meu amigo Carlos, que Deus o abençoe, é um prazer estar aqui nesta manhã gloriosa, e poder estar aqui compartilhando contigo, e saber que você hoje passou mais um ano de vida nesta caminhada, e Deus tem abençoado a tua vida, tem que ter guardado em todos os lugares que tu tem colocado a planta de vossos pés. E quero dizer pra você, que além de você ser guerreiro, você é um batalhador sempre na tua vida, já foi escolhido lá do berço da mamãe, sabe? Os cuidados que o Senhor teve contigo, pra você se tornar hoje, este grande guerreiro que tu és, sabe? Então, como o nosso tempo aqui é curto, quero deixar pra você aqui uma palavra, na palavra do Senhor, o Salmos 23, que diz assim, O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Tudo leva a crer, Carlos, que tu és o escolhido de Deus, e os projetos do Senhor estão no teu coração. Que Deus abençoe cada dia mais muitos anos de vida, muita paz, alegria, sabe? Que tudo o que tiver de prazer e bondade, eu quero o desejo pra você, meu amigo, que continue nesta luta, nesta caminhada, que Deus venha abençoar. E eu sempre digo, se você é uma pessoa maravilhosa, com certeza alguém está ao teu lado, que é a tua esposa. Se a tua esposa é maravilhosa, porque você faz ela maravilhosa. Se você, tu é maravilhoso, porque a tua esposa faz você ser esse guerreiro. Que Deus abençoe, que as janelas do céu estejam abertas sobre o vosso lar, e sobre a sua vida, e cada dia mais os teus passos cheios do guiado, debaixo das bondades do Senhor. Parabéns pra você, meu amigo, que passou mais um ano na lida. Deus da sua infinita bondade, te concedeu mais um ano de vida. Que às e noites tu fostes guardado, e até aqui o Senhor te ajudou. Mais um ano venceste os perigos, e agora, amigo, esta data chegou. Que às e noites tu fostes guardado,